Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao workshop deste sábado. Eu sou a Joana e, como sabem, estou aqui para passar as vossas perguntas ao nosso formador. Portanto, aproveitem. A semana passada estivemos a falar sobre imprimibilização do exterior e hoje estamos prontos para começar a tratar da umidade no interior da nossa casa. Para isso, tenho comigo hoje um homem que veio do Norte do propósito. Ele é técnico da Robiolac e já tem 14 anos de experiência na área. Disse bem, Pedro Patrício. Disse bem. Bem-vindo à Alphammerlan, Pedro. Qual é que é... É assim, se eu pedir a alguém para levantarem o dedo quem não tem umidade em casa, vão ser muito poucas as pessoas. Portanto, é um problema muito comum. O que é que está por trás deste problema? Quais são as causas principais? As principais causas que podem haver deste problema são duas. Ou infiltrações, por uma má imprimibilização da casa, do exterior, exatamente. Ou então, problemas de condensação. O que é a condensação? É a umidade que está no estado gasoso, que em contato com uma superfície fria, vai condensar e vai passar ao estado líquido. E o que é que origina? Origina a que a umidade, a água fica no filme da tinta e faz o aparecimento dos fungos. Por exemplo, temos aqui os exemplos destes pontos pretos que depois se vê nas habitações. Infelizmente é um problema muito comum. As pessoas, às vezes, têm anos só que só aparecem em casas antigas, mas não. Mesmo em casas novas, aparecem também com alguma frequência. E gostava também de fazer já aqui uma parte, que é, nós devemos nos preocupar com as umidades, com os fundos. A maior parte das pessoas preocupa-se por uma questão de estética, porque fica feio, mas temos que preocupar até mais uma questão de saúde, porque faz mal, o excesso de umidade faz muito mal até a gente a respirar. Quem tiver problemas de pulmões, de respiração, pode ter problemas. E ora bem, o que é que vamos falar hoje? Vamos focar basicamente em umidades por condensação, que é as umidades que a gente pode resolver dentro de casa, porque quer umidades por infiltração, quer por capilaridade, que é o comum salitre, que as pessoas chamam de salitre, são umidades que a gente não consegue resolver dentro de casa. Temos que resolver no exterior. Exatamente. Embora, por exemplo, por umidades por capilaridade, eu gostava de nos dar o esquema de pintura. Atenção, não há nada que vá resolver a 100% de umidade por capilaridade. É um problema muito difícil de resolver, mas podemos atenuar, porque é um problema que também aparece em várias casas e com bastante frequência. Porque a capilaridade é uma coisa que vem do chão, é isso? É, exatamente. A umidade infiltra-se principalmente nas fundações das casas. É a única umidade que vem de baixo para cima, sobe as paredes. Ou até as próprias areias, na altura de fazer a massa. Também podiam estar já contaminadas e faz o aparecimento. A tinta descasca toda e aparece assim branquinho, tipo folha de algodão. Parece uns pelos. Exatamente, exatamente. E eu gostava de explicar às pessoas qual o esquema de pintura que a gente pode utilizar para atenuar essa situação e muitas vezes resolve. Depende é do nível higrométrico, ou seja, o nível de umidade das paredes. Se a gente conseguir resolver a infiltração de não entrar mais água e usando este esquema de pintura vai conseguir resolver. Agora, se não conseguirmos resolver o problema, vai atenuar. Não consigo garantir que vá resolver. O ideal é deixar de haver passagem d'água. Exatamente. Para que não conseguimos resolver se não for de forma mais estrutural. Exatamente. Exatamente. Ora bem, costuma-se dizer que quando se tem problemas de salite, o ideal é botar abaixo para construir de novo. Exato. Porque basicamente é esse o processo. Por exemplo, imaginemos que a gente aqui tínhamos problemas de salite. O que é que a gente teria que fazer? Teríamos que picar a área afetada até o tijolo ou até o bloco, ou seja, tirar tudo, tirar tudo, escovar bem, não pôr água. A pior coisa que a gente pode fazer, por exemplo, quando aparecem essas manchas aqui, é pôr água. Porque aquilo é... Porquê é que aparecem aquelas manchas? A umidade, quando sobe, ela não consegue evaporar... Ela quer sair. Primeiro, aplicar esta massa que está aqui, que seria o botão repére. Ou seja, rebocar novamente a parede. Rebocar novamente a parede com esta massa, no mínimo uma camada de 3 milímetros. Pode ser mais, menos a que não. Ok. No mínimo 3 milímetros. Depois, não convém fazer... A nível de acabamento, esta não é uma massa... É um cimento, não é? É um cimento, um cimento. Então o que é que se pode fazer? Dá-se a massa, deixa sempre um dentezinho em relação ao resto da parede, percebes? Dá-se este primário, que se chama primário anti-salitre mesmo. Ok. Dá-se este primário, que convém ser dado sempre em duas de mão. É um primário, mas geralmente os primários só se não mandam de mão, mas este convém ser duas de mão. Dá-se a primeira, deixa-se ficar cerca de 4 a 6 horas e dá-se a segunda. E dá-se a segunda de mão. E há muitos clientes que perguntam se pode dar o primário antes do reboco, por exemplo, que não faz sentido do esquema? Não, 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 neste caso não, porque a própria massa é impermeável, certo? Ok. E nesta massa não dá para dar em cima de pintura. Por isso é que tu tens que picar a parede. E a tela de jovem? Ela é uma massa cimentícia, não adere sobre pintura, sobre peladuras, só adere sobre superfícies cimentícias. Depois de dar o primário, o que é que poderias fazer? Usar uma massa de acabamento, tenho aqui algumas, mas há várias opções. Há uma massa de estuque? Exatamente, exatamente, só para dar acabamento, só para dar acabamento à parede, para ficar mais uniforme em relação ao resto da parede e depois dar o primário. Sim, depois falámos agora do que podemos resolver. Isto é o que a gente tinha que fazer antes de resolver dentro de casa. Então diz uma coisa, é possível eu identificar, se eu tiver descolamento da tinta, o problema será sempre do exterior, normalmente? Será sempre do exterior, ou até as próprias areias que na altura da construção estivessem contaminadas, percebes? Outra maneira, pois existem outras umidades para o exterior, que geralmente às vezes é fissuras num prédio, uma telha partida, qualquer coisa assim. E como é que a gente consegue visualmente identificar? Ela é muito parecida com a umidade por condensação, mas tem uma diferença. A umidade por condensação é mais espalhada, como tu vês aqui. Parece aqui, aqui, ali. A umidade por infiltração, geralmente é mais, parece ramos de uma árvore, é mais uniforme, não é tão espalhada, percebes? Faz sempre uma, e pode ser um tubo roto da canalização, pode ser muita coisa. A gente não nos vamos focar muito nesse tipo de problema, porquê? Porque para identificar uma infiltração, acho que nem sempre é fácil. É difícil, é uma coisa assim não linhada. A água é preguiçosa, a água segue o caminho mais fácil, que dê menos trabalho. Apareceu-te uma infiltração aqui, apareceu-te uma idade aqui, não quer dizer que a fissura seja aqui. Pode ser aqui ou ali e aí a água vem e vem aparecer aqui, percebes? Não é assim tão óbvio que será. Claro que se aparecer aqui e seja despreitado lá de fora da janela e tiver ali uma fissura, é dali, é dali. Mas a maior parte das vezes não é uma coisa que seja muito fácil de identificar. Por vezes é preciso processos mais profissionais e com mais trabalho. Algum técnico. Agora, vamos nos focar na umidade por condensação. E o que é? Como eu já disse, a umidade por condensação é a umidade no estado gasoso, que encontrata uma superfície fria, condensa e passa ao estado líquido. E quais são os quatro procedimentos que a gente deve fazer para iluminar a umidade por condensação? Para iluminar ou para atenuar? Porque se a casa não tiver respiro, se não tiver circulação de ar, vai acabar por aparecer outra vez. Mas conseguimos resolver por bastante tempo. Por bastante tempo. A primeira coisa que temos que fazer, limpeza. Agora, como é que podemos fazer a limpeza de uma área contaminada com fungos? Uma solução de água lixívia, uma tampinha de água de lixívia para um litro de água. Podemos usar alguns produtos que também existem à venda para a remoção de fungos. Agora, o problema está aqui. Podemos usar o Robilaba, por exemplo, peço desculpa. Não é o produto mais específico, mas se já estiver em casa, pode perfeitamente usá-lo. Pode perfeitamente usá-lo. Agora, o problema está aqui. Por exemplo, se eu puser água com lixívia aqui, ou esses produtos remover fungos, a parede vai ficar branca. Porque ele desaparece e tu pensas, espetacular, sobe. E a pessoa parte do princípio que, ora bem, está resolvido, agora vamos pintar. E é a pior coisa que a gente pode fazer. E eu vou-te explicar porquê. O fungo é um ser vivo. Ele reproduz-se e alimenta-se essencialmente, ou seja, desenvolve-se com mais facilidade em ambientes úmidos e ambientes escuros. A água e lixívia, esses comandos de fungos, eles só matam os fungos na superfície da tinta. Não matam no fio da tinta. Ou seja, tu a dás tinta para cima, o que é que estás a fazer? Estás lá a dar umidade e estás lá a dar escuridão. Estás lá a que não gosta. Estás a alimentá-lo, perdoa uma expressão. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele não vai aparecer com mais força. Tu tinhas uma manchazinha assim aqui. Se limpaste só superficialmente, pintaste. Quando ele aparecer, já te vai aparecer uma mancha assim. Estás a alimentar o bicho. Então o que é que deves fazer isso? Fizeste a limpeza. Qual é a coisa que deves fazer a seguir? Desinfecção. Desinfecção, temos aqui um produto que se chama desinfecante aquoso. É um produto muito aguado e tem uma lógica para ser aguado. Porque pensa comigo. Os poros da tinta, se me permitís a expressão, são microscópios, coisas muito pequeninas. Quanto mais líquido for um produto, mais fácil ele vai penetrar. Quanto mais espesso for um produto, mais dificuldade ele vai ter de penetrar. E este produto não convém ser aplicado a rolo. Convém ser aplicado ou com uma trincha, ou com um pincel de caiar. Porquê? Porque o objetivo é que tu mergulhes no produto e esfregares a parede. Para obrigares o produto a penetrar no substrato. E convém-lhe aplicares até sentir que ele está a escorrer. É mesmo até saturar. Convém-lhe aplicar até saturar. Ele apesar de ser assim embalagens de litro, ou existe também em 5 litros, ele tem um rendimento muito grande. Rende cerca de 24 metros quadrados, 1 litro. Ou seja, tem um rendimento grande. Eu aconselho os clientes, por exemplo, só tem fungos aqui em cima. Apliquem na parede toda. Não perde nada e só vai ajudar. E isto é aplicado na parede e não se lava, deixa secar? Não, é aplicar e deixar secar 24 horas. Por exemplo, aplicaste hoje, vais seguir os próximos procedimentos amanhã. E não é diluído, é aplicado assim? Não, é aplicado assim como está. Isto aqui, ele já é muito agoado, isso parece água. Vocês vão virar no recipiente, isso parece água, mas é mesmo assim. O objetivo é esfregar bem a parede e não tenham medo de esfregar. Esfregar mesmo que é para obrigar o produto a penetrar. Para termos a certeza que eliminamos todos os fungos que já lá estão. Porque, por exemplo, mais à frente vamos falar de tintas que têm uma excelente resistência aos fungos, mas se ele já lá estiver, não há nenhuma tinta que resista aos fungos de trás para a frente. Exatamente. Se ele já lá, se ele não estiver lá, ele vai acabar por aparecer outra vez. Por isso é que é importante a gente, este é o sistema todo, este se calhar até é o produto mais barato e é o mais, sem estes ou outros num bom... É o passo que toda a gente salta, não é? Exatamente. Porque quando a lexívia faz desaparecer a mancha... Exatamente. Como a lexívia ou os outros produtos fazem desaparecer a mancha, a gente parte logo, até usámos primário, até usámos tinta de acabamento, mas não... Não estamos a matar, a atacar o problema, não é? Exatamente, não estamos a atacar o problema corretamente. Estou a fazer uma pergunta, não sei se é tola, mas tu tens tintas que são mais porosas e tintas menos porosas, pelo caso as assinadas, mas ele funciona... Exatamente, seja onde for, ele funciona mesmo. Por isso é que o importante é que tu esfregares, que é para obrigá-lo, nas assinadas realmente, como tu dizes, que tem o poro mais fechado, para obrigares o produto a penetrar no substrato. Como eu vos disse, tínhamos quatro procedimentos a fazer. O primeiro foi a limpeza, já falámos. O segundo foi a desinfecção. O terceiro vai ser a prevenção. O que é a prevenção? É a aplicação de um primário de preferência, um primário antifúngico de preferência. Nós temos aqui o plastron, que é super conhecido no local. Super conhecido. A embalagem mudou há pouco tempo, ficou uma embalagem mais bonita, mais estética, mas o produto é o mesmo. É um primário que já é conhecido há muitos anos e é um primário muito eficaz. Agora, tem a particularidade. Ele tem que ser diluído a 100%. Ou seja, o que usares de produto, tens que usares a mesma quantidade de água. Não é preciso pesar, mas usares a mesma quantidade de água. E até vamos aqui já fazer aqui uma pequena amostra de como é que se aplica o produto, porque o produto também tem uma particularidade que eu vou vos querer mostrar, que já aconteceu comigo quando comecei na área. É quando comecei na área. Ora bem, ela está aqui. Deixa eu estar aqui esta embalagem, que eu tenho aqui uma. Não vale a pena estar a abrir duas embalagens. Como eu vos disse, porque este primário, como vamos ver à frente, ele no tabuleiro parece branco, esbranquiçado, tipo leite do bebê, mas na parede é incolor. E quando comecei a aplicar isto, principalmente uma pessoa que não tem este conhecimento, pode pensar que o produto está estragado, ou algum problema, mas não, é assim. Ele no tabuleiro é esbranquiçado, mas quando tu dás em cima, aqui por acaso a parede é branca, nem vais notar muito, mas mesmo que fosse uma parede escura, ele é incolor, percebes? Mas é normal. Pode aplicar aqui, se calhar acho que se consegue ver. Também pode, também se pode aplicar aí, exatamente. Vamos então fazer a diluição, como eu vos tinha dito. Vou precisar aqui deste recipientezinho só para fazer a diluição. Vamos usar, recorta-me só um bocadinho de papel, se faz favor, Joana. Vamos usar um copo. Um copinho de leite. Um copinho de leite, exatamente. Um manhácio, uma torradinha. Vai, vem. E tenho aqui um copo de água. Estamos a misturar a 100%. Isto é misturar a 100%. Estamos a misturar em partes iguais. Presta-me só para limpar aqui a embalagem, para não te sujar aqui a bancada. E para conseguir fechar depois a embalagem? Exatamente. Também convém limpar aqui, exatamente, para não entrar ar. Depois já não fecha. Para não entrar ar. Exatamente. Ok. Outra coisa, já agora que falaste nisso, vou tentar dizer uma coisa que se calhar já sabias, mas se não souberes, vais ficar a saber. Uma maneira de guardar as embalagens depois de usadas, e bem fechadas, claro, é guardar as embalagens ao contrário. É guardar as embalagens ao contrário. Porque a tinta desce, sela o ar e não deixa o ar entrar na embalagem, porque o que estraga a tinta na embalagem é o ar. Agora bem, vamos misturar, vamos misturar, vamos misturar, fazer aqui a mistura, continua branquinho, como tu podes ver, e como os clientes podem observar, vai mexido, não é? Convém ser bem agitado, embora este produto é fácil, como é muito líquido, e porque é que ele é muito líquido? Pela primeira justificação que eu te dei agora um bocado. Quanto mais líquido, mais vai penetrar no suporte, exatamente. Ou seja, isto é um reforço, que nós já limpámos e desinfetámos. É sempre um reforço, exatamente. Uma prevenção, como eu te disse ao início, é uma prevenção. Vou só desviar isto para se conseguir ver. Ah, faz-me esse sabor. Peço desculpa. Para os nossos clientes conseguirem ver. Exatamente. Eu te passo estas tintas, tu pedes-me. Sim, 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 sim. Ora bem, vamos virar aqui no tabuleiro. Isto é um produto que também tem bastante rendimento, porque ao fim e ao cabo, na realidade, a gente com uma lata de 0,75 está a fazer litro e meio. Ok. Em qual é o rendimento deste... Este renderá à volta dos 20 metros quadrados, 21, por aí. Porque ao fim e ao cabo, tu estás a comprar 0,75, mas vais fazer litro e meio de produto. Ora bem, vamos então pintar aqui só para vocês verem o produto. Vamos pôr aqui, vamos pôr aqui, fazer aqui um bocadinho. Também não é preciso a gente estar aqui com muita coisa. Vamos pôr aqui, vamos pôr aqui. E aí embaixo, não sei se já se consegue ver. Consegue. Consegue? Eu consigo. Eu também, se eu não subir, não se perde nada. Pronto. A gente está a fazer. Vamos pegar no rolinho. Abrir aqui o rolinho. Tem que ser algum rolinho... Um rolinho anti-gota normal, não tem ciência nenhuma. Cuidado é com uma coisa. Cuidado é assim. Ele vai salpicar um bocado. Não é um produto muito líquido. Pois é isso. Ou aplicar, ele salpica... Exatamente. Ele salpica um bocado, mas aí... Nem o anti-gota resolve? Não, não. Não há milagos. Não, não. Ok. Nem o anti-gota resolve, porque... Porque é assim, o produto é muito líquido. Ainda para mais, estás a diluir-lo a 100%. Olha, já agora, explicar aos nossos clientes, porque é que é importante usarmos um tabuleiro e essas estrias que estão no tabuleiro. Porque é para espremeres o rolo. Exatamente. É mais fácil... Para não estar a levar... É mais fácil controlar. Exatamente. Tu conseguires. E pôr o rolo... Estou a espremeres aqui. Porque tu quando vais buscar a tinta ao tabuleiro, ele vai absorver de maneiras diferentes o rolo. E tu quando espremeres aqui, estás a uniformizar. Já estás a espalhar. Porque o que é que poderia acontecer? Se imaginemos que eu só ia ao tabuleiro e vinha... Ou à embalagem... E vinha logo aqui. As primeiras roladas, principalmente, tu ias ver que a tinta não ficava uniformemente pela parede. Ficava mais de um lado, menos do outro. Exatamente. O rolo não está enxercado uniformemente. Exatamente. Exatamente. Ok. Portanto, escorrer para não levar as vaciadas. Exatamente. Até porque a área pequena, se fosse uma área maior, não tinha necessidade de estar aqui... É transparente. É transparente. Magnífico. Não, mas é normal. E, portanto, isto não é preciso ser muito perfeito? Não, não. Porque não se vai ver nada... Não, não. Exatamente. Este produto, qualquer pessoa pode dar, é daqueles produtos que qualquer pessoa pode dar porque não é... Não é preciso mais de um talento especial para aplicar. Não, não, não. Não. É muito fácil de aplicar. Olha, eu vou aproveitar enquanto tu aplicas para te colocar já uma questão. Sim, sim. Se eu puder, diga. Então, a senhora Fernanda diz... A minha casa nos quartos está cheia de umidade. Gostaria que me informasse em que produto tenho de usar. Só que os tetos estão em carapinha. Certo. O que eu hei de fazer? Já vamos falar daqui... Não, basicamente tem que fazer... Se for umidade por condensação, o que a senhora tem que fazer é basicamente o que a gente está aqui a tentar... É o processo que nós estamos a... Exatamente. A dar. A explicar. A explicar. Ok. Ele está aqui. Portanto, podemos só passar assim muito rápido. Peço desculpa. Estavas-me a fazer uma pergunta e eu interrompi-te. Peço imensa desculpa. Estava a dizer que o processo, se calhar... Não sei se a senhora entrou agora no workshop, mas o processo será lavar... É, fazer lavagem. Exatamente. Portanto, lavar com água e lexívia. Certo. Aplicar este produto, que é um desinfetante a pôr-se, para matar os organismos. Exatamente. De uma vez por todas, ou quase. Certo. E depois aplicar o primário, que é o passo que nós estamos a fazer agora. A fazer agora. Exatamente. Que é o primário plastron. Exatamente. Plastron. Aqui, está aí, está aí. É isto. E tu, afinal, estás aprovada, Joana. É, eu já... Estás, estás. Já, já podes... Olha, e não existe aqui nenhuma coisa de continuar a aplicar até ele absorver. Não, 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 neste caso, não. É só aplicar e deixar secar. Exatamente. Não havia problema, não há problema nenhum. Isto agora ele vai secar, isto vai desaparecer tudo e vai ficar... Quanto tempo de secagem? Ele secagem ao toque, ao fim de duas, três horas está cego. Para repintar, seis a oito horas. Seis a oito horas para poder... Ou mais. Pode esperar mais. Sim, sim, menos, menos. Exatamente. E a influencia? Cuidar com uma coisa. Os primários não devem estar muito tempo expostos sem levar a pintura de acabamento. Ou seja, também não convém dar isto e deixar uma semana lá o produto sem levar a pintura de acabamento. Percebes? Porque os primários não... Podem ter as coisinhas já, não estão preparados para... Exatamente, não estão preparados para isso. Ok. Tenho aqui mais uma pergunta para ti. Agora diz-me. Algum rolo específico para a aplicação do primário? Não, um rolo antigo, um rolo antigo convencional. Agora, ter sempre a noção de que ele vai salpicar sempre, porque ele é um produto muito líquido, vai salpicar sempre um bocadinho, proteger o chão. Ele também come em color. Agora, não notas muito, mas não come em deixar. Exatamente, não come em deixar. Depois o Sr. José pergunta-se, como a tinta é incolor, se trata de pintar com uma tinta branca normal e depois adicionar este produto? Não, 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 este produto é aplicado... É um primário. Exatamente, é um primário, é aplicado em cima de qualquer cor, em cima de qualquer cor, não há problema nenhum. Depois, em cima do primário, dá a cor que mais lhe agradar, sem problema nenhum. Vou-te fazer uma pergunta, se calhar também é muito tolo, mas aplicar isto com temperaturas muito baixas ou com uma superfísica que já está muito bom? A gente devíamos ter esse cuidado, sim. Devíamos ter sempre esse cuidado de não aplicar nem com temperaturas muito baixas, nem com temperaturas muito altas. Mas devíamos ter sempre esse cuidado. Mas este produto, por acaso, não é... É pior a pintura de acabamento do que este tipo de produtos, percebe? Ok. E muitas vezes a pintura de acabamento é pior porquê? Porque a tinta secar muito rápido ou se gelificar com frio, vai-se notar muitas marcas, o acabamento não vai ficar bonito, não vai ficar um acabamento uniforme, porque isto como é um primário não tens de ter tanto esse cuidado, mas... Também não é o que faz o acabamento... Exatamente, mas costuma-se dizer, se fizeres as coisas bem logo de início é mais fácil correr bem no final. Claro. É mais fácil correr bem no final. Exatamente. Ok. Ora bem, resumindo, já falámos da limpeza, da desinfecção, da prevenção e agora basicamente é o acabamento. Exatamente. Ok. Eu sendo o mais sincero que posso, é o seguinte. Em cima de... Depois de fazeres estes três passos, a pintura de acabamento, tu podes dar a pintura que tu quiseres. Não percebes, não há nada que seja... Agora, quanto melhor ou quanto mais resistente for a tinta de acabamento, mais resistente vai ser o sistema. Ok. Estou-me a fazer perceber. É como os shampoos. Temos que dar uma segunda e mais uma comissão. Exatamente, exatamente. Ok. Por exemplo, tu podes, em cima desta, em cima da... Agora imaginamos que o chato já tinha secado, tu podes dar qualquer uma destas tintas que estão aí. Agora, a tinta que a gente, que a Robiolaco tem, que é mais resistente aos fungos, mas é mesmo muito mais resistente, é o Robiotel. Eu sou testemunha porque eu usei a Robiotel. Exatamente. É a tinta que leva mais aditivos, é a tinta que resiste à condensação, resiste à umidade, resiste... É a tinta mais resistente que a gente tem. Existe em mate ou em acetinado. O acetinado ainda é mais resistente que ao mate. Também vou-te ser sincero. Agora, não convém, não quer dizer que não se possa, não convém pintar paredes, teto, tudo em acetinado. Porque vai... Como é que eu tenho de explicar? Os acetinados, de uma forma genérica, não falando só no Robiolaco, falando de uma forma genérica, os acetinados são mais laváveis, têm mais resistência aos fungos, mas selam mais a condensação. Tu pintares paredes todas em acetinado, não há problema nenhum. Agora, o teto deve ser sempre mate, pelo menos teres uma parede da divisão que permita a condensação sair. Exatamente. Porque se pintares paredes, tetos e tudo, tudo em acetinado, o que é que vai acontecer? Ela não vai ganhar fogo, mas chica, mas vais ver que a parede parece que está sempre úmida, porque não tem por onde sair a condensação. Criar aqueles escorrios. Exatamente. Agora, muitas vezes os clientes me perguntam, porque eu também faço demonstrações aqui, e muitas vezes os clientes me perguntam, dizem, Pedro, mas opa, a minha casa banho não tem respiro, é uma coisa mesmo complicada e eu quero mesmo o melhor. O melhor ainda é o acetinado, ou seja, o mais resistente ainda é o acetinado. Há pessoas que preferem pintar tudo em acetinado e aguentar as paredes úmidas, fungos não ganha. Agora, eu não aconselharia. Pode perfeitamente aplicar o acetinado nas paredes, mas no teto havia de ser sempre mate. Até porque mesmo o robertel mate tem muita resistência. Atenção, mesmo o mate tem mesmo muita resistência. O mate, a água acaba por ficar à superfície, não fica à superfície. É absorvido, mas não cria... Exatamente, não cria aquelas gotículas, exatamente. Depois, como eu estava a dizer, o robertel, ele por defeito é branco, mas permite fazer afinação em cores claras, não em cores escuras. Não permite fazer afinações em cores escuras. Agora, em tons claros. E quando digo tons claros, às vezes é só verde. Não. Pode ser azuis, vermelhos, amarelos, verdes, desde que sejam sempre um verde claro, um azul claro. Percebes? Não cores assim muito escuras. Ok. E como eu te estava a dizer, vamos aqui fazer a aplicação também do robertel, para vocês verem a resistência, verem tudo, verem como é que se aplica. Podem ver que aqui também já está a secar. Já está a secar. Ela, ao fim de duas horitas, está a secar com o toque. Outra coisa, como é que a gente pode ver se a tinta está a secar com o toque? Nunca é pôr os dedos. É pôr as costas da mão. Não, não. Porque vou te explicar porque é que não deves pôr os dedos. Porque primeiro, se tiver fresca, vai ficar lá a tua opção digital. E depois a gente pode mandar analisar e sabe quem foi o culpado. Sabe quem foi o culpado? Ah, pois é. Tem que ser esperto. Não, deves ver sempre que as costas da mão. Ok. Porque mesmo que esteja fresca não vai marcar. Não vai marcar a pintura. É menos agressivo, faz-se difícil. Exatamente. Exatamente. Já aprendi mais qualquer coisinha hoje. É que... Eu vou sempre lá com o dedo. Imaginemos que estámos numa obra, numa construção. Foste lá com o dedo, ficou lá a impressão digital. Eles podem mandar analisar para ver quem é que foi o culpado. Cuidado. Quem é que foi o culpado. Cuidado. Ora bem, vamos agora. Então, vou pôr aqui esta para se ver bem. Esta é a acetinada. A acetinada, não sei se os clientes sabem, é que tem um bocadinho de brilho. Exatamente, é meio brilho. Meio brilho. É meio brilho. Como se fosse encerado, digamos assim. É como se fosse encerado. Sim, exatamente. E reflete as cores, dependendo também da luz, mas reflete o refletir de cor diferente. Tu pintas a mesma cor e mata a acetinada, a cor parece que reflete de uma maneira mais viva, percebes? É mais viva, exato. Exatamente. Mas tem um problema. Tem, tem mais que um até. Mas a tinta acetinada ressalta mais os defeitos. Se a pessoa não quiser ser muito cuidadosa, reparar as fissuras, etc. E até mesmo nem é só as fissuras, mas os defeitos da pintura, do rolo. Exatamente. Porque a tinta acetinada, como levam brilho, basta ter uma fissura, uma cova, quebra ali o brilho e parece que puxa mais para a vista, percebes? Um dos motivos do teto também ser sempre pintado em mate, além da condensação que eu te expliquei previamente, é mesmo isso. É que os tetos também nunca são muito direitos. A gente é que está aqui embaixo e não tem essa noção. Exatamente. São sempre pintados com branco de mate. Não tenho essa noção. Se pintares com acetinado, podes notar mais esses efeitos. Exatamente. Ora, vamos aqui fazer então a aplicaçãozinha prévia. Olha, vou-te fazer aqui mais uma pergunta da Tânia que diz, e a umidade que está infiltrada na parede causada por mau isolamento de um polibã, também pode ser este processo? Resolvendo o problema, ou seja, a infiltração primeiro, isolando bem, depois pode usar este processo. Este processo, depois de tu resolvers a infiltração, podes sempre usar este processo, porque depois de tu resolvers a infiltração, a maneira de eliminar o fundo do esquema é esta. É sempre o mesmo. Infiltração, se for umidade por infiltração, ou um tubo roto, ou um mau isolamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver primeiro o problema, percebes? Para depois conseguires... Pode acontecer, imagina, às vezes temos umidade que aparece no quarto e a derivada da banheira está mal isolada, por exemplo. Exatamente. E a parede começa a descascar, pois aí temos que fazer... Exatamente. Nunca. Atenção, se for um pequeno descasco, que não tivesse alitro, não tiver aquele algodãozinho, podemos usar, por exemplo, esta massa, o Aquaplastic Express, que é uma massa que também resiste bastante às umidades. Esta massa, até por exemplo, agora também a título de curiosidade, ela agarra todo tipo de superfícies, azulejo, vidro, plástico, tudo, tudo. Ok. E é uma massa muito usada, por exemplo, agora está a pegar a moda, até por, se calhar, até por bem-estar, tirar banheiras e pôr para o libares, para o vaso tuxo. E então, tu quando tiras a banheira, da banheira para cima levava azulejo, aqui já não leva, e tu podes fazer o preenchimento da parede e o barramento no azulejo com esta massa. Ok. Mesmo um azulejo de banheira, agora depois tens que dar uma tinta própria para resistir à umidade direta, aqui na água. Mas podes barrar com esta massa. Mas podes fazer o barramento com o azulejo. Exatamente. E essa massa já é branca, é como se fosse um suco. Exatamente. E adera todo tipo de materiais. E dá-te um enchimento, que eu ainda estive a fazer um vídeo sobre massas e o que a gente tem que ter cuidado nas massas é a capacidade de enchimento que elas permitem fazer. Profundidade. Não interessa nem a largura, nem o comprimento. Interessa a profundidade. E esta massa dá 5 centímetros de enchimento. É quase um gesso. Eu costumo dizer aos clientes, se tiver um buraco maior que 5 centímetros, ponha um tijolo. O tijolo tem 7, ponha um tijolo. Claro. E já há tijolos mais pequenos. Exatamente. Ok. 5 centímetros já é... Já é um bom enchimento. Sim, porque há muitas pessoas que tapam, por exemplo, buracos com massas de acabamento. Exatamente. De 2 milímetros. E o problema é esse. Está sempre a bater. Está sempre a bater. E depois, muitas vezes, a massa, ou seja, o produto é que fica com... Com mau... O cliente fica desiludido com o produto e o produto não tem culpa nenhuma. E tal, acho que não tem essa informação sempre no... Exatamente. Esta informação vem sempre na embalagem. Por exemplo, o cima, que é esta massa que está aqui, é só para buracos, ou seja, fissuras que têm 2 milímetros de espessura. Por exemplo, um buraco de um parafuso tem muito mais. É mesmo, uma pequena fissura, um descasque de pintura. Imaginemos que a tinta aqui descascou para fazer a reparação disso. Isso é uma massa muito boa. Mais do que isso, não. Não vamos inventar. O universal também é do género do pluma com a particularidade, que também só dá 2 milímetros de enchimento. Ok. Por isso já tens de ter um bocado mais cuidado com o que é que vais preencher. Mas também resiste bastante às umidades. O universal. Sim, a universal também dá para azulejos, mas também tem mais limitações. Exatamente, exatamente. Tenho aqui uma pergunta também da senhora Idalina. Por favor, diga-me o nome do líquido, da umidade, o líquido... Deve ser o desinfetante. Deve ser o desinfetante. Chama-se mesmo... Este não dá para enganar. Isto é para desinfetar, chama-se desinfetante a coisa. Porque é à base d'água, não tem cheiro, não tem nada. Olha, isso também é uma vantagem. É, é. É, por exemplo, o plastron... Tem sempre um bocadinho de cheiro. Também posso fazer uma ressalva. O plastron também não cheira a nada. Já aplicámos, mas faço uma ressalva. Já há muitos anos que ele é à base d'água. Vem diluído, vá. Mas soube o tempo que era diluído com solventes. Era a 100% na mesma, mas com solventes, com diluente. Com diluente. Agora já há muitos anos que... Ves menos, já evoluímos muito o... Sim, sim, graças a Deus estamos a evoluir... Há muitas pessoas ainda que duvidam da... 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 Da eficácia. Da eficácia da... Porque já não é... É um conflito geracional. Às vezes é... Por exemplo, pessoas mais antigas... Agora vamos falar de pintoras profissionais, não bricolais. Não, não é? Por exemplo, as pessoas... Que há um contra-senso, mas as pessoas mais antigas, pintoras há mais anos, são contra os extensores. Os mais novos gostam mais dos extensores. Porquê? Porque o extensor realmente ajuda-nos a pintar, mas tira sensibilidade à mão. Tira... Exatamente. Tira-te-se... Não controlamos bem. Se tu não tiveres cuidado, quando estás com o extensor, tu vais fazer mais pressão aqui, aqui menos, mais pressão aqui embaixo e a quantidade de tinta que deixas na parede não fica uma quantidade uniforme, percebes? Por isso é que pintores mais antigos gostam mais de estar com o rolo na mão. Para conseguir controlar. Gostam de rolos, por exemplo, estes rolos de 25, de 25 cm maiores. Os pintores assim mais antigos gostam dos 18, porquê? Imaginemos que a parede tenha uma coba, com um rolo de 18 é mais fácil, tu conseguis deixar a tinta na coba. Com um rolo grande, ele pôs aqui e pôs ali, é difícil... E já não pinta a coba. Exatamente, eles não são flexíveis, é difícil, às vezes, deixar a tinta... Eu sei, Henrique, tem razão. Tem, tem. Há muita coisa que se foi perdendo. As tintas, graças a Deus, estão evoluindo, mas houve muitos métodos de pintura que se foi perdendo ao longo dos anos e faz falta hoje em dia. Faz falta hoje em dia, atenção. Hoje em dia não é tudo bom. Sim, mas os produtos... A nível de produtos, sim, a nível de produtos, até por causa do ambiente e isso tudo, temos que também ter esse cuidado e cada vez mais as empresas têm esse cuidado de proteger o ambiente e de não estarmos... E até para a nossa saúde, porque os produtos eram super agressivos. Exatamente, exatamente. Mais uma pergunta aqui da Sra. Esmeralda, o que se deve aplicar nas fissuras? Nas fissuras... Exatamente. 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 Também tínhamos o pluma, por exemplo, não está aqui, mas o pluma não dá para fazer barramento, só dá para fazer enchimento de buracos, de fissuras... Então tem uma textura... Exatamente. Não dá... Por exemplo, imaginemos que eu queria fazer um barramento da parede e não conseguiria com o pluma. Teria que ser com uma massa... Essa é a expressão, nós fazemos a consistência que precisamos. E depois as massas em pó têm uma vantagem. Os clientes, precisamente na Bricolais, gostam mais das massas prontas. Claro, porque é só a pó. E não deixam de ter razão, não estão errados, não estão errados. É mais prático, realmente. Agora, as massas em pó têm a vantagem de que, enquanto não estrares a água, elas não secam, porque ela vem ali no saquinho. Exatamente, não se estraga. Vais fazendo à medida que tu queres. Seca mais depressa. Seca mais depressa. A mesma massa, por exemplo, o cima tem uma massa equivalente em pó, que era o standard. O cima demora de 24 horas a secar. O standard demora de 2 a 4 horas a secar. Ou seja, é diferente, é diferente. Ok. E a única desmantelha que as massas em pó têm é que tem que ser o cliente a fazer. É a única... Não, não tem nada. Todos eles vêm aqui. Até diz a produção. Exatamente. Vêm aqui. 0,45 litros por quilo. Basicamente é 2 copos de massa, 1 copo de água. E está feito. E ainda nos permite, por exemplo, há clientes que gostam de trabalhar com a massa mais dura, há clientes que gostam de trabalhar com a massa um bocadinho mais mole. Consegues ainda jogar com isso. Enquanto com as massas prontas, não. É aquela densidade e a consistência e não há nada a fazer. Mas muitas vezes estraga-se porque compramos um pote grande, não é? Exatamente. E depois não usamos e ela acaba por secar. Outra coisa, com massas prontas a gente havia de tirar a massa, abriríamos a embalagem, retiraríamos a massa e fechar a embalagem. Percebes? Porque o ar é que faz secar. Faz secar. Não convém, por exemplo, eu andar aqui a tapar frissuras nesta parede toda com a embalagem sempre aberta. E outra coisa, depois a gente faz a ativação da massa, faz a aplicação da massa, sobrou um bocadinho, bota fora, não mete na embalagem porque a massa que tu estás a usar já está com o processo de secagem ativado e se tu puseres na embalagem ele vai acabar por secar ali. Por fazer secar a massa. E ter o cuidado de ir sempre rapando as beiras porque a gente com a espátula de tirar vai sempre ficando massa aqui nas beiras. Convém ir sempre retirando para não cair, porque depois a massa que fica aqui nas beiras seca mais depressa do que a outra massa. E depois quando tu vais a tirar a massa ela te cai na massa, estás a aplicar e fica lá. Não é o mais aconselhado. Ok. Iamos aplicar então? Vamos então aplicar aqui o Robiotel. O Robiotel. Vamos só fazer o meximento prévio que deve-se sempre fazer. Aqui mexer bem na embalagem para não termos nenhum problema nem ficarmos tristes. Tem aqui um senhor que está a fazer uma sugestão. Diga-me. Um senhor não, uma senhora. Que podíamos escrever o esquema com os produtos e a ordem da utilização para guardarmos e quando quisermos comprar. Sim, sim. Mas eu posso já fazer isso. Por exemplo, mas é uma boa ideia que a senhora deu. Mas por exemplo, a secção de pintura quando faz topos com estes produtos tem lá os espaços realmente tem lá, mas não deixe, mas lá está a senhora pode não vir à loja agora ou quando vier não estar este produto em destaque e não deixa de ter uma boa ideia. Então, mas eu posso repetir agora para a Anja, se ela quiser escrever já nunca tem, porque assim vem à loja e diz ao colega o que precisa. Exatamente, já sabe. Então, para começar, lexívia, também vendemos na nossa loja, uma tampinha de lexívia para um litro de água. Exatamente. Para lavar a parede. Depois, deixar secar, aplicar. Deixar secar de um dia para o outro também. Um dia para o outro. Aplicar o desinfetante aquoso, que é um produto muito fininho, muito líquido e aplicado diretamente, tal e qual como vem, na parede com uma escova de calhar. Um pincel de calhar, exatamente. Um pincel de calhar para penetrar bem na parede. Exatamente. Depois, esperamos 24 horas. Certo. E aplicamos o primário antifunga, que é este. Exatamente. O primário tem que ser diluído a 100% com água e é aplicado com um rolinho antigota para minimizar os salpicos. Os salpicos. É aplicado em duas de mão. Não, uma de mão. Uma de mão. Uma de mão é suficiente. Deixar secar seis ou oito horas. Seis ou oito horas. Sim, sim, sim. Seis ou oito horas e depois aplicar então a pintura. Exatamente. A pintura. Há várias pinturas. Claro. Mas estamos neste momento a falar da Hobby Hotel, que é melhor. É melhor. É o que eu costumo dizer aos clientes. Por exemplo, agora também faço um pequeno à parte. Nos sítios onde não tiver condensações, não tiveram umidades, há tintas, há outro tipo de tintas que têm a mesma brancura, a mesma cobertura, tem tudo. Agora, há nível de resistência às umidades e este produto é específico para as umidades. Percebes? Se me perguntas assim, olha, eu não tenho uma sala que não tem problemas de umidades, não tem nada, aconselhas-me a aplicar o Hobby Hotel? Não. Não. Não quer dizer que não o possa fazer. Pode fazer, mas não há essa necessidade. Não há essa necessidade. Ok. Tenho uma sala ou uma cozinha ou uma casa de banho, que geralmente é o sítio onde ganha mais condensações, aconselhas-me a aplicar o Hobby Hotel? Aconselho. Aconselho. Não dá mais condensação? Muito mais resistência. Não tem cooperação. Não tem cooperação. Não tem cooperação. Junta um fogão. Estou agora aqui a inventar. Podes, podes, podes. Também cria ali muita condensação. Podes, podes. Não há problema nenhum. O Hobby Hotel tem a vantagem... A nível de umidades é mesmo o melhor produto que a gente tem e é mesmo eficaz. E é mesmo eficaz. E é muito opaco. Muito opaco, exatamente. E é um produto também fácil de trabalhar até. Que é uma coisa aqui. Muito fácil de trabalhar. Cortas-me um bocadinho de papel se faz sabor, Joana. Corta, sim senhora. Desculpe lá eu estar a abusar da sua bondade, mas tem que ser... Limpar a latinha. Limpar a embalagem e não sujar, não sujar. Portanto, dá para ver que ela é uma tinta grossinha. Exatamente. Aliás, nós podemos identificar se uma tinta é boa ou não pela consistência da tinta. Ou não. Ou isso engana um bocadinho. Nem sempre. Porque aquelas tintas que só têm matéria... Nem sempre. Exatamente. Nem sempre. Só têm carga para fazer... Por exemplo, as tintas acetinadas têm menos cargas, ou seja, são mais líquidas, perdoa-me a expressão, do que uma tinta mato. Porque a tinta mato leva mais cargas. Exatamente. Antigamente até se dizia, quanto mais pesada fosse uma tinta, menos qualidade tinha. Menos qualidade tinha porque era muito... É menos visível e mais carga. Exatamente. Era só cargas. Ok. Ora bem. O que está a me faltar aqui é o Rulinho. Ah, o Rulinho que tenho eu. Ah, estava com medo que eu fugisse. Diz uma coisa. Podemos usar uns rolos de esmaltar para pintar a parede. Os de pelo curto, que chamamos de pelo de rato. Podes. Podes, embora já tens que ter mais sensibilidade. Porque quanto mais curto for o pelo, menos tinta que estás a deixar cada vez na parede. Percebes? E corres o risco de não deixar uma camada uniforme. Percebes? É preciso ter um bocadinho mais de cuidado. Mas podes, podes perfeitamente utilizá-lo. Salpica sempre mais, porque quanto mais curto for o pelo, mais vai salpicar um bocadinho. Mas às vezes tens a impressão, quando olhas para um rolo desse pelo, parece que vai ficar menos uniforme do que sou. Não, atenção que a qualidade da ferramenta também interfere no acabamento e no... Sim, comprar um rolo mau, não vou dizer aonde, mas já comprei rolos em sítios onde nós vamos para nos orientar assim rapidamente, não é? Exatamente. E corre muito mal. Exatamente. E atenção, até mesmo na capacidade do... Porque um bom rolo não é só para dar um bom acabamento. Até mesmo a capacidade de uniformização que eles têm. Há rolos que tu vês aqui ao tabuleiro, molhas a tinta, espremes e ele fica logo com uma quantidade de tinta uniforme pelo rolo todo. Há outros que não. Depois há uns que o pelo abre, em vez de fechar... Sim, depois começa a fazer montinhas no... Por exemplo, este rolo é novo, havíamos de lavá-lo primeiro, rolá-lo contra uma parede, contra um cartão para tirar a umidade, porque os rolos às vezes quando vem de fábrica alargam sempre um bocadinho pelo. É normal. Aliás, as trinchas também. As trinchas é a mesma coisa. Convém lavar-se. As trinchas é a mesma coisa. Tenho aqui uma senhora que está a perguntar qual é a melhor forma de resolver o carunche no teto da casa de banho. É basicamente isto. É basicamente isto. Estamos aqui a... Agora, é preciso é seguir esses quatro passos, porque muitas vezes a gente não salta passos, percebes? O ideal seria seguir os quatro passos. Limpeza, desinfecção, proteção e acabamento. São os quatro passos que a gente deve resolver. Para um brincalheiro mais preguiçoso, qual era o passo que podíamos saltar? Nenhum. Eu acho que não podes nenhum. Nenhum. Neste caso, porque, é como eu te digo, a nível de umidades, o caruncho, isso tudo, faz mal à saúde. A gente só se preocupa por uma questão de estética, porque é feio e porque leva visitas a casa e parece mal. Mas havíamos estado preocupados com a nossa saúde, que isto faz mal. Vale mesmo ter investido? Faz, faz, faz. E faz muita diferença. Por exemplo, tu compras o Robertel, como eu te disse, é a melhor tinta que eu tenho para umidades. Mas chegas aqui, nem desinfetaste ou só putetes esta lixinha e vais pôr o Robertel. É o que eu te ensino nisto, tu vais estar a alimentar o vírus, o fungo, e ele vai aparecer outra vez e depois diz assim, gastei dinheiro na tinta e disseram que era a melhor e não valia nada. Não. A gente não seguiu o esquema de pintura. Exatamente. Porque cada vez mais as pessoas, principalmente agora aqui no mundo da bricolagem, as pessoas têm que pensar em esquemas de pintura. A palavra que tem que ficar na cabeça das pessoas é esquemas de pintura. O que é um esquema de pintura? É os passos que uma determinada marca ou uma determinada tinta te aconselha a fazer para garantir que o sistema é eficaz. Porque eu costumo dar muito exemplo. Eu posso comprar um Fiat Uno e vou pôr-me todo um Ferrari e ele vai andar, mas não vai travar, não vai virar, não vai fazer tudo da mesma maneira. Por exemplo, problemas de umidades têm um esquema de pintura, pintura de metais ferrosos têm outro esquema de pintura, metais não ferrosos têm outro esquema de pintura. As pessoas têm que pensar é no esquema de pintura. Exato. É isso. E também gostava de fazer uma parte, não sei se é oportuno ou não, mas também vou vos dizer. Tentar sempre levar tudo da mesma marca. Não estou a dizer que tem que ser tudo da Robelac, não é isso que estou a dizer. Sim, sim, sim. Porque a marca cria um esquema próprio. Exatamente. Cada marca cria, e por exemplo, eu sei, a Robelac sabe, o resultado que a tinta de acabamento tem em cima dos meus primários, não sei em cima de outros primários. Há partida. Não podemos dar garantias. Estamos a falar de produtos aquosos, mas não se sabe. Por exemplo, nós temos um primário que é autoterreno, com o nosso esmalte, dá para dar um primário para depois levar um esmalte por cima. E o nosso esmalte SMP, o brilhante, não adere sobre aquele primário. O meio brilho adere, o fosco adere e o brilhante não adere. Ok. Percebes? Por isso, quando tu aplicas, por exemplo, a minha tinta ou a tinta de outra marca em cima dos meus primários, pode às vezes haver alguma incompatibilidade. Incompatibilidade. E depois é difícil, porque o da tinta vai dizer que foi o do primário, o do primário vai dizer que foi o da tinta e não quer dizer que seja má-fé. Porque não há estudos para compreender isso. Percebes? Pode haver, às vezes, alguma incompatibilidade. Agora bem, vamos só fazer aqui a aplicação da pintura. Enquanto tu aplicas a tinta, vou-te pôr mais questões. Ainda tem tempo. Tens, tens tempo. Prontos. Como se limpam os restos da tinta que ficam secos em rodapé? Seja tinta aquosa ou malta acrílica aquosa. Algum truque? É muito difícil. Para além da água morna, diluente celuloso? Não, não, não. Água morna e um esfregãozinho leve ainda é. Mas o ideal, isso era outra coisa que eu também gostava. O ideal, é proteger. Era isolar. Perder muito, perder, costuma-se dizer, a fita e a lixa é as duas primeiras ferramentas de um pintor. É a lixa e a fita. A fita de pintor. E a fita de pintor, exatamente. Porque se tu não isolares bem o rodapé, por exemplo, estás a pintar, depois no fim ficou tinta lá, tu vais lá esfregar a tinta baixo, sujar a parede e acaba por ser um ciclo vicioso. Mais vale perder um bocado de tempo. A proteger tudo. A proteger tudo. Quando eu falo lixa, porque falo na preparação da parede. Se tivesse alguma coisa para lixar, lixa, deixar a parede o mais uniforme possível. Ou seja, já está numa preparação antes do esquema. Exatamente. A tinta dá proteção. Por exemplo, há muito mito de que a primeira coisa de uma tinta, ou a primeira importância de uma tinta é dar cor à parede. É mentira. A primeira coisa de uma tinta é proteger a parede. Isso é a primeira importância de uma tinta. A cor bem em segundo. É por isso que nós pintamos, não é? Exatamente. Exatamente. Porque há muito mito de que a gente pinta só para dar cor à parede. Não. A primeira importância que uma tinta tem é proteger a parede. Principalmente então tintas do exterior e ainda mais. Mais ainda. A nível de tudo que sejam imperfeições, a tinta vai fazer notar mais. Se as imperfeições já lá tiverem. E depois corre-se muito o risco disso. Que a pintura, como é a última coisa que leva a uma parede, é sempre ocupada de tudo. A parede que eu abaixo. Depois aparecem umas marchas. Foi a tinta que não funcionou. Exatamente. Tudo é culpa da tinta. A tinta é sempre ocupada de tudo e muitas vezes não tem culpa. A preparação é fundamental e o isolamento é fundamental. E perder tempo. Porque dá trabalho. É uma coisa que dá trabalho. Às vezes não fica bem à primeira. Temos que tirar. Mas tentar fazer o melhor possível. Porque vai poupar no fim e vai ficar um trabalho mais profissional. Mais impecável. Claro. De qualquer forma. Água morna. Água morna e detergente. Porque pode usar um scotch brite. Porque ajuda. Mas jode leve também. Não andar. E diluente. Vai provavelmente tirar o verniz. Exatamente. Pode atacar a pintura. Ou verniz. Nada de só ventos. Nada. Água morna e paciência. A não ser que a senhora queira repintar o rodapé. Nesse caso pode. Aí sim. Aí poderia pôr ou até punha de capão e tirava tudo que lá estava. Ou deixava só o que tivesse a fazer volume e voltava a pintar. Por isso é que o isolamento é muito importante na pintura. Porque é dos trabalhos mais chatos. Não te vou mentir. É dos trabalhos mais chatos. Andar ali. Bergado. Mas eu não digo que me buceio sempre. Alguém faz essa parte toda e eu depois pinto. Podemos fazer isso. É justo. É justo. É justo. Até aí não deixa de ser justo. Arranjar um parceiro e me bucear. Exatamente. Então temos 5 minutos mas vou-te colocar mais uma pergunta. Mas podes ir pintando. Posso? Prontos. Vou já pintando. Aqui vou só pôr a fita. Ora a senhora ainda pergunta. Olha aqui uma senhora que diz que está a gostar muito de ti. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Que lixa se deve usar para depois aplicar o betume em fissuras e antes de voltar a pintar? Uma lixa 220. Ora que lixa? Uma lixa da parede. Sim. Uma lixa de grão fino, 220, 180, por aí. E atenção. Cuidado com o lixar porque eu já expliquei num vídeo anterior que tinha feito que a gente ao lixar, se não tiver cuidado ainda estamos a piorar. O lixar é em movimentos circulares ou de leve. Não é andar aqui a estragar sempre no mesmo sítio. Não é estar a arriscar a parede. Porque se não acabamos é por fazer copas. Fazemos uma copa assim. Exatamente. É preciso ter um bocado de cuidado. O grão da lixa aqui é importante porque se levarmos uma lixa muito grossa vamos estar a arriscar. Vai arranhar. Vai arranhar muito. Há uma lixa mais fina de 220, 180, 220. 220, 220. Seria o ideal. 180, 220. Sim, exatamente. Porque quanto maior o número da lixa mais fina é. Mais fininho. Portanto mais grãozinhos tem na folha. Exatamente. Portanto quanto maior o número. Outra coisa que eu também posso dizer. Isto também era uma dica. Já o disse em outros workshops mas também posso dizer este. Para tirar as dicas todas. Quem pinta com a mão direita. Uma dica, não há uma regra. Deve pintar a parede da direita para a esquerda. Ok. Vou te explicar porquê. Tu estás a pintar em cima da escada. Desequilibraste, vais pôr a mão esquerda na parede. Assim estás sempre a pôr na área não pintada. Que não está pintada. Exatamente. É uma dica. Não há uma regra mas é uma dica. Por acaso aqui a parede é baixinha. Dá para a gente chegar sem escada, sem nada. É, eu fiz uma parede muito baixa. Fizeste uma parede impecável. Nada. Tentaste parabéns, fizeste uma parede impecável. Quando eu precisar, já sei com quem é que eu vou falar. Portanto, não há nenhuma ciência é aplicar a tinta. Não, aplicar a tinta não há ciência nenhuma. Agora, por exemplo, imaginemos que isto era uma parede. A gente devia pintar de cima a baixo. A gente está a fazer aqui também só por causa das câmeras e tudo. Mas imaginemos, pintámos o primeiro metro. Vamos buscar tinta ao tabuleiro. Quando vamos pintar o segundo metro, não convém começar onde acabámos o primeiro. Vamos começar um bocadinho mais ao lado e levar a tinta para onde acabámos. Ah, levar menos tinta para onde acabámos. Porquê? Porque aqui já tem tinta. Se o rolo encharcado for logo ao sítio onde eu acabei, vai criar aqui uma sobreposição. Percebes? É mais fácil disfarçar as emendas do rolo. Ok. Ora bem, vamos lá então. Olha, temos quatro minutinhos, mas ainda dá tempo que eu vou acabar aqui. Dá tempo que vais pintar essa parede. E espera aí, eu vou te pedir só para falar destas outras tintas, porque realmente quando nós chegamos a um linear, se não tivermos a oportunidade de falar com o colaborador, vamos ficar muito perdidos a tentar decidir qual destas é que levámos. Qual destas coisas é que vais atualizar, não é? Ah, há tantas, qual é que eu vou comprar? Então. Ora, já está. Ora diz-me. Passo de identificar, acho eu. Isto é uma gama meio alta. Isto é uma gama? Não, esta não. Esta aqui, cuidado. Cuidado com uma coisa. Cuidado. Isto é uma tinta dois em um, que é um primário e tinta, mas um primário da opacidade, não um primário antifúrgico. Antifúrgico? Exatamente, relação qualidade-preço é uma excelente opção, é uma excelente opção na relação qualidade-preço. E tem antifúrgico? Tem antifúrgico, aditivos antifúrgicos. Eu vou te ser sincera, a Robert Lack, isto que eu posso dizer, posso ser mal interpretado, mas não é. Ela sempre usou antifúrgicos nas suas tintas. Eu sei, mas não dizia nas embalagens. Como aquilo para nós era normal, não dizíamos na embalagem, porque a gente partia do pressuposto que é normal, que é normal, exatamente, fazia parte. Hoje em dia, como cada vez mais as pessoas se preocupam com isso, a gente também… tem que ter cuidado a dizer. Esta aqui é uma tinta exclusiva do Roamer-Là, do Roamer-Là e aqui, do Grupo Adel. É uma tinta exclusiva, também é uma tinta para interior só, com bastante qualidade, com bastante qualidade e também tem bastante resistência aos fungos, aos fungos. E ele é mate também? Exatamente. Depois temos aqui o vinilrap, que já é uma tecnologia diferente. Isto é uma tinta vinílica, ou seja, na sua composição leva resinas vinílicas. Não há vinílica. Não há um palavrão. Já é uma tinta vinílica. E é vinílica. Não, é vinílica. Binílica porque eu sou do Porto. Binílica, claro. É vinílica. Mas pronto. Ok. A gente troca os viés pelos viés. Mas como eu te estava a dizer… É uma tecnologia mais recente. Uma tecnologia e por si próprio resiste mais às umidades. Uma tecnologia que por ser o facto de ser esta tecnologia… É um filme já mais resistente. Exatamente. Forma um filme mais resistente. Depois… E temos os clássicos, não é? Temos os clássicos, exatamente. O Stokomata é uma tinta com mais de 50 anos. Todos os mais ótimos lembram-se do reclame. Stokomata. Exatamente. Foi dos reclames mais icónicos de Portugal. Exatamente. Foi dos reclames mais icónicos de Portugal. É uma tinta com bastante resistência. Uma tinta que toda a gente conhece. Pode ser dada no exterior ou no interior. Esta pode ser dada no interior ou no exterior. Muito bem, Joana. Muito bem. Estás a trabalhar bem. Estás a trabalhar bem. E temos a Rep. E depois temos o Rep. Também uma tinta que toda a gente conhece. Uma das muitas feridas. Que tem a vantagem que, como é semi-acetinada, nem é matte, nem é acetinada, consegue arranjar o melhor dos dois mundos. Tem a cobertura de uma tinta matte, mas tem a lavabilidade e o brilho de uma tinta acetinada. O brilho tem menos um bocadinho. Tem menos, mas tem a mesma resistência à lavagem. A resistência aos fungos consegue ter a resistência do acetinado. Ou seja, consegue ir buscar o melhor dos dois mundos. Só não falámos, foi aqui do aditivo? Ah, do aditivo. O aditivo realmente tu tiras-me tudo. Tenho eu, tenho eu. Este aditivo podes a misturar na pintura para lhe dar mais resistência. Ou uma tinta que não tenha. Exatamente. Que não tenha, ou até mesmo que tenha e queiras lhe dar uma resistência. No Roberto, por exemplo, não tinhas essa necessidade, sinceramente. Ou nestas tintas. Agora, compras uma tinta mais fraquinha, queres dar resistência, podes lhe dar. Agora, sinceramente, estou-te a falar do coração. Do coração. Do coração. Não é a mesma coisa misturares um aditivo numa tinta do que já compras uma tinta aditivada. Não é a mesma coisa, percebes? Agora, imaginemos, já tens a tinta lá em casa e queres aproveitá-la, aí sim seria uma boa opção. Agora, compras uma tinta mais fraca e compras o aditivo, não é que não o possas fazer, mas não seria a melhor opção. Atenção coaditiva é em proporção à tinta. Exatamente. O de litro é para 15 litros e este é para 5 litros. Exatamente. Só mais uma perguntinha, porque temos que fechar o workshop. A minha casa tem umidade, principalmente nos tetos e nos cantos. Todos os anos lavo com lexívia. Devo usar as quatro dicas? A parede é areada. É igual, é igual. O problema é que todos os anos só limpa com lexívia. Aí é que está o problema, percebes? Ou seja, a lexívia está a potencializar ainda mais o desenvolvimento cloro. A lexívia faz a descoloração do fungo, mas não o elimina em profundidade. Percebe? Por isso é que é o problema. Ela pode subir todos os passos, tirando que se calhar a lavagem tem que usar uma escova. Sim, tem que usar. Exatamente. No areado, sim. Exatamente. No areado, pode usar uma escovinha ou qualquer coisa para chegar àquelas escovas do areado. Exatamente. Todo o sistema vai ser igual. Agora, o sistema é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Sim, senhor. Pedro, muito obrigado. Nada, não foi um prazer. Os clientes gostaram muito de ti e sei que tens muitos elogios. Obrigado. Como não podia deixar de ser, não é? Muito obrigada por teres vindo. Obrigado eu. Por esclareceres aqui as nossas dúvidas. Foi um prazer. Obrigado a todos, mais uma vez em casa, por terem estado connosco, pela vossa participação tão exaustiva. Já sabem que no próximo sábado estamos de volta, às três horas, e vamos falar sobre esquemas de pintura, como diz-me também o Pedro Patrício, para metal e para madeira. Portanto, conto com vocês. Até lá. Obrigada mais uma vez. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.